Davizinho vai fazer um show da Vicardoso Júnior em homenagem ao Elvis Presley e é com a produção do Marcos Klein Marcos Klein, o nome do show é O Melhor de Elvis na Voz da Vicardoso Júnior O Melhor de Elvis, eu escolhi 15, 16 músicas, o que há de melhor que eu acho melhor, né? Estragando o sucesso, chama Estragando o sucesso do Elvis Estragando, acordando o Elvis E aí nós vamos fazer um pedacinho de uma música aqui que a gente tem o playback, vamos ouvir, vamos ver se tá certo aqui Talvez dá certo, vamos lá Olha lá, Davizinho ao vivo aqui Vai, Faustão Quem sabe faz ao vivo, olha aí, meu Super verdadeiro Calma, Enio Tá segurando, Enio Vai, Enio Quando você não acerce o que eu digo Vai, Enio Calma, Arranda Calma, Arranda Calma, Arranda Vai, Enio. Eu não sei a letra. Uma vacaia. Não sei. Dá visita aqui junto com o Enio, atrapalhando tudo. Você está atrapalhando tudo. Você está zoando. Ele está me atrapalhando. Eu virei de lá. O artista. Ele não respeita o artista. O Enio está tentando me desconcentrar. Eu virei de costas. Não está dando certo. Isso tem que ser organizado. Agora a palestra é minha. O Enio está me desconcentrando. Eu vou fazer uma advertência para vocês. Lá vem o Patrinho com um assunto que não tem nada a ver com o assunto. Que é uma piada que ele trouxe. Ele quer encerrar qualquer jeito. Não é piada. Vocês estão fazendo barulho. Chegou uma reclamação de um vizinho aqui. Nosso vizinho. Vocês estão fazendo barulho. Eu estou tentando descansar. Estou ao lado do estúdio que vocês estão fazendo o programa. Estou tentando ver vocês pela tal da Twitch. Eu não consigo. O YouTube não consigo. Para reclamar do barulho que vocês estão fazendo. Eu irei pessoalmente em instantes aí no estúdio reclamar de vocês. Boa. Obrigado. E agora? 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 O que é isso?